Oi gente, tudo bem? Como eu havia prometido, hoje eu vou fazer o replante dessa bonita aqui, ó a rosa do deserto tá? Aqui eu vou plantar ela aqui, ó então, ó vou colocar essa argila expandida aqui no fundo e vou colocar essa terra aqui, esse substrato que é próprio pra rosa do deserto e vou replantar vou ver como é que tá aqui a raiz vou levantar esse caldex tá? Já volto aí com vocês então, gente, ó ela tá assim, ó eu vou dar uma lavada na raiz vou tirar todas essas pequenininhas vou botar o cicatrizante que é com a com a canela em pó tá? ou aquele que é o própolis mas eu vou colocar a canela aí já mostro pra vocês como tá pra poder fazer o replante aqui, tá bom? já volto já com vocês vou levar lá no tanque pra poder lavar então, gente eu vou usar esse estilete aqui esse é o estilete e esse é o bisturi vou ver qual dos dois tá bem amoladinho e aí eu cauterizo com ou a canela em pó ó ou esse que eu falei pra vocês falei pra vocês o própolis ó, o extrato de própolis tá? e ela ficou assim depois de lavadinha ó olha o caldex dela então, eu vou tirar todas essas fininhas e vou plantar ela aqui no alto tá bom? aí eu chamo vocês ó já lavei bem lavadinha escovei aí daqui a pouquinho eu volto aí com vocês tá bom meus amores? é assim ó deixa eu começar aqui logo de uma vez não perde o meado do vídeo assim ó a gente vai cortando assim ó deixa eu pegar uma fininha aqui porque eu vou ter que usar as duas mãos assim ó ó tá vendo? assim ó deixa eu chegar bem de pertinho assim aí eu vou cortar todas elas e aí a gente volta aí no vídeo tá bom meus amores? eu volto aí então gente ó eu já cortei tudo que eu queria tá vendo? cortei todas as aquelas fininhas e agora eu vou colocar ela aqui ó assim ó tá? essa parte aqui é a que vai ficar na terra essa das raízes é a que vai ficar na terra ó essas raizinhas aqui tá? e o resto vai ficar no alto olha parece até que ele tá com o bracinho cruzado ó é ó aí agora eu vou botar a canela vou plantar aqui e chamo vocês tá bom? então meus amores ficou assim ó eu não vou molhar tá? porque ela tá com a canela em pó e se molhar sai e aí pode entrar algum fungo algum bichinho então por enquanto eu vou deixar assim ela aqui tá? e a gente vai acompanhar aí o desenvolvimento dela por esses dias então o bichinho aqui ó tá? fazer uma uma gracinha e é isso meus amores essa daqui foi levantamento do caldex dessa vou plantar as outras numa jardineira lá na frente no quintal jardim só que hoje tá chovendo muito aqui no rio e eu não tenho condição de fazer isso mas vocês vão acompanhando aí ativa o sininho que é pra vocês receberem a notificação do youtube que eu tô botando esses vídeos e ajuda também a propagar pra outras pessoas tá bom meus amores? então é isso compartilha aí muito obrigada por vocês estarem cada dia aí no meu canal então eu amo muito obrigada fiquem com Deus